De dúvida, uma vitória importante dentro de casa, vencendo, convencendo, 3x0. Se recuperando do mau início que a gente teve no campeonato, agora assumindo a vice-liderança e trabalhar para concretizar essa classificação. Pô, Edmundo, e com esse resultado, 3 é vice-número do campeonato? Edmundo! Com certeza, a gente buscava isso. Vamos trabalhar para, quem sabe, terminar em primeiro lugar. A gente sabe o que pode acontecer. Então, acho que ainda faltam os 3 rodados do Paraibano e a gente vai trabalhar para sair vitorioso nas 3. Virar a chave, quarta-feira, o Maranhão, Copa do Nordeste. Agora é comemorar e amanhã já partir para o descanso. Já temos uma batalha na quarta-feira pela Copa do Nordeste que é importante também para a gente chegar no G4 da Copa do Nordeste. E a maratona vai até os cabos e quando volta para o Paraíba vai enfrentar os 3x0. Jogo importante também, é uma maratona de jogos. Então, é guardar a energia e rodar o elenco. Todo mundo para jogar, a gente tem um elenco bom. A gente vai conseguir surpreender na Copa do Nordeste e classificar no Paraíba.